Olá, hoje será a nossa primeira aula de ciências, a nossa primeira videoaula. Depois desse tempo estivemos afastados, agora retornaremos às nossas aulas. E hoje nós falaremos um pouco sobre algo muito constante no nosso dia a dia, que é o som. Na página 31 do nosso livro, ele trata sobre essa questão do som no nosso dia a dia. Ele informa que o som faz parte da nossa vida. A música, a gargalhada dos amigos, a buzina dos automóveis, o sinal indicando a hora da entrada na escola, o intervalo, o final da aula, enfim. Nossa vida é organizada e dirigida pelos sons, que muitas vezes nos despertam atenção, alegria e outras emoções do nosso dia a dia. Então, vamos observar no nosso livro, na página 30, uma imagem. Essa imagem retrata muito sobre o dia a dia de muitas pessoas que convivem constantemente com o som. Mas o som está presente na vida de todos nós. Por exemplo, nessa imagem, mostra uma menina. Esta menina está tocando um instrumento musical, que conhecemos como violino. O violino, por sua vez, produz o som pelas vibrações de suas cordas. Então, vamos pensar um pouco a respeito dessa imagem. Observando a imagem, que sensação você acha que a menina pode estar sentindo ao produzir esse som? E você? Você já ouviu o som produzido por um violino? Mas será que todos os sons que a gente escuta são sons musicais? Claro que não! Há sons musicais e há ruídos que são sons não musicais. Os sons musicais indicam uma vibração sonora regular, que são agradáveis e que podem ser transmitidos por pessoas, por animais, por instrumentos e também por alguns objetos. Já os ruídos não são tão agradáveis aos nossos ouvidos. Vamos refletir um pouco sobre isso. Agora pense. Qual é o som mais agradável que você já ouviu? Pense um pouco. E o menos agradável? Qual foi o som que até hoje você já ouviu e que não lhe agradou nenhum pouco? Sim, em nossa vida nós convivemos o dia todo ouvindo sons. Alguns musicais e outros não musicais. Por exemplo, na aula de música na escola, você vivenciou a experiência de tocar um instrumento musical, que é a flauta. A flauta para iniciar o seu momento de musicalização na escola. Ela é um instrumento de sopro. Que tal agora na sua casa, durante esse tempo, você usar a sua flauta e exercitar os sons que você aprendeu nas aulas de música? E ouse mais ainda. Amplie o seu repertório, ousando tocar também outras músicas de sua preferência. Hum, e nada mais gostoso que fazer isso em família, hein? Aproveite esses dias para vivenciar esses momentos prazerosos. Já pensou? Você e sua família tocando flauta em casa? Uma atividade muito legal em família. Experimente. E pode compartilhar a sua experiência conosco no nosso retorno. Mas, estamos aqui hoje principalmente para falar sobre esse som, que são agradáveis aos nossos ouvidos. E o som que nos permite nos comunicarmos com o mundo. Mas vamos pensar um pouco. Como ouvimos o som? Mas o que é o som? Você sabe como o som é produzido e emitido? São tantas questões para pensarmos. E para nos ajudar nessa reflexão, está na hora de você saber um pouco mais sobre isso. Vamos lá? Que tal você criar um kalimê, que é um instrumento musical baiano, para ver como ele produz sons? Pegue o seu livro e siga as orientações da página 31. É muito fácil. Muito fácil de fazer. Você vai precisar, para fazer o seu kalimê, de uma régua. Pode ser uma de 30 centímetros, ou pode ser de 20, ou a régua que você tiver na sua casa. Você também precisará de um lápis e elástico. Se você for usar a régua de 30 centímetros, você vai precisar de dois elásticos desse, para que permita que ela passe por toda a régua. Mas se você for usar a régua de 20 centímetros, você pode usar apenas uma. O lápis, como eu já falei. Então, pegue o lápis e coloque entre a régua e o elástico. Ao colocar o lápis na régua, você vai mexer com o elástico. E coloque perto do seu ouvido, para você escutar bem o som e saber diferenciar. Ah, e uma dica importante. Antes de você produzir o seu kalimê, eu quero que você faça uma pesquisa, através do link enviado na planilha de atividades, para você conhecer um pouco mais sobre a história desse instrumento. Como ele surgiu, para que ele é utilizado. Então, nós sabemos que é um instrumento havaiano. Mas tem toda uma história por trás desse instrumento. Então, eu quero que você vá lá no link, faça a pesquisa e consulte o seu kalimê. Quando você terminar de produzir o seu kalimê, produza os sons e faça o registro na página 32 do nosso livro. Logo após você fazer o seu registro, produzir o seu kalimê, compartilhe com sua família esse instrumento musical que você mesmo teve a oportunidade de produzir e conhecer na nossa aula de hoje. E depois você vai pensar sobre esses questionamentos também. O som produzido por seu kalimê, ele se assemelha a algum instrumento musical que você já ouviu tocar? O que produziu o som do experimento? Será que foi a vibração do elástico? Será que foi a régua? Pense um pouco e chegue à sua conclusão. Quando você moveu o lápis pelo seu kalimê, o que aconteceu com o som? Pense e responda individualmente em seu livro as suas conclusões. E mais, se você ou algum familiar tocar algum instrumento musical, grave esse momento e compartilhe, principalmente nesses dias que estamos em isolamento social. A música é um ótimo exercício para manter a mente e o corpo saudável. Experimente fazer isso. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. E tenha apreciado também esses momentos que serão ótimos para você vivenciar em família, através da música. E para a próxima aula, nós vamos precisar de alguns materiais que você já deve providenciar e deixar perto aí no seu cantinho de estudo. Observe na página 38 do nosso livro e providencie o nosso material. Será uma aula muito interessante também. Foi muito bom estar com vocês na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula. Um beijo para você e que você e sua família estejam ótimos.